Ela já é considerada a maior operação contra a corrupção da história do país. A investigação começou há dois anos e quatro meses e vem desvendando crimes que causam cada vez mais espanto na população brasileira. A cada etapa da Operação Lava Jato, mais esquemas ilegais são descobertos e revelados. A bola começa pequena e ela vai aumentando com o decorrer do tempo. Isso também pode ser feito, essa representação com a Lava Jato. A maior operação contra a corrupção que o Brasil já viu. Acaba com a corrupção nesse país, né? Acho fundamental. Mais de uma centena de mandados de prisão. Essa investigação tomou um patamar inimaginável. Há dois anos é assunto corrente na imprensa, no dia a dia da população. 106 condenações criminais interpretadas. Se puxou o fio da meada e esse fio da meada está gerando a apuração de inúmeros crimes. E principalmente crimes relacionados ao desvio de dinheiro público. A Lava Jato realmente foi uma proporção que o povo brasileiro sequer imaginava no início, quando começou dois anos atrás. O esquema de desvio e lavagem de dinheiro é complexo, mas o resultado é bem claro. Corrupção. Cada hora eles descobrem uma pessoa nova, na qual você tinha realmente uma credibilidade e agora não tem mais. Com mais de dois anos de investigação, ainda não se sabe quando começou o esquema de corrupção. Mas os indícios apontam que há pelo menos 10 anos as fraudes são cometidas por operadores financeiros, doleiros, agentes públicos, políticos e grandes empresários. Há três níveis de operação Lava Jato. Há um nível no primeiro grau, que está sendo levado a efeito pelo juiz Sérgio Moro. Há no nível do Tribunal Regional Federal, da quarta região. E há também no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Teori Zavascki. Esses órgãos do Poder Judiciário estão apurando, processando esses casos e julgando. Quem merece ser condenado, está sendo condenado. Quem merece ser absolvido, está sendo absolvido. O ponto de partida das investigações foi neste posto de gasolina e Lava Jato de Brasília. A lavagem era de dinheiro. O nó foi sendo desatado até chegar à maior estatal do Brasil, a Petrobras. Existia, claramente isso me foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Então, por exemplo, usina hidroelétrica de tal lugar. Nesse momento, qual a empresa que está mais disponível a fazer? E essa cartelização, obviamente, que resulta num delta preço excedente. 202 pessoas respondem a ações penais. Por suspeita de improbidade administrativa, 38 pessoas e 16 empresas também estão sendo indiciadas. Até agora, as penas somadas chegam a quase mil anos de prisão. A cada fase, novidades. Cada dia surge uma nova operação. Porque os crimes, eles são interrelacionados. Há uma interrelação entre os crimes. Uma... é como se fosse ali um novelo de lã. Você vai puxando. Para se chegar a Petrobras, por exemplo, a apuração envolveu quatro organizações criminosas em Curitiba, liderada por doleiros que operavam o mercado de câmbio. Grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina, usando contratos bilionários superfaturados. Tudo isso para garantir que seriam escolhidas nas licitações. A justiça até agora determinou que mais de 37 bilhões de reais sejam devolvidos aos cofres públicos. Cerca de 2 bilhões e meio foram bloqueados das contas dos réus. 29 bilhões de reais foram desviados, segundo cálculos do Tribunal de Contas da União. Já nas contas da Polícia Federal, esse valor pode ser ainda maior, 42 bilhões de reais. Pessoas que se julgavam inalcançáveis estão vendo que hoje não existe mais essa figura no país. Independentemente de que posição que ele esteja, ele vai ser investigado e vai responder. A colaboração premiada contribuiu para o avanço da operação. Os envolvidos que delataram nome e entregaram provas podem ter a pena reduzida. Até agora, na Lava Jato, já foram firmados 56 acordos de colaboração. Quando a gente fez uma legislação específica para tratar de organizações criminosas, a gente criou um mecanismo mais efetivo em que a delação premiada passou a ter um alcance maior e com maior possibilidade, dando uma efetividade maior a ela. Também foram firmados mais de 100 acordos de cooperação jurídicos internacionais. Nós temos também mais de 100 cooperações jurídicas com diversos países, mais de 500 milhões já alcançados ou prometidos recuperar nos próximos anos. Isso é muitas vezes o valor que o Brasil recebeu, conseguiu alcançar nos anos anteriores. O trabalho da Justiça Federal parece estar bem longe de um fim. Nós temíamos, ainda na época do Mensalão, que aquilo se tornasse um caso isolado. E a Lava Jato mostra que isso já não é possível, quer dizer, já não é possível esse retrocesso. Então, na verdade, nós temos que avançar. A corrupção tira o sossego do cidadão, mas existe a esperança. A Justiça está agindo para pôr fim a essa história de vez. Quanto à Associação dos Justiços Federais, desejamos, de fato, que a operação tenha um final do ponto de vista de cumprir o seu objetivo, o enfrentamento à corrupção.